Para quem trabalha com migrações, eu considero que o melhor para entrar é o arquivo de NAND, porque são os arquivos consulares, onde a gente tem acesso às correspondências consulares que falam justamente dos problemas encontrados pelos franceses uma vez no Brasil. A gente tem até acesso a cartas. Então, o primeiro elemento, cartas destes franceses, e esses são momentos comoventos, porque são pessoas que vão se queixar, que vão dizer que tem um problema, enfim, é uma maneira para nós de entrar na vida e no cotidiano destas pessoas. Até a gente encontra cartões postais, etc. E, em Paris, a gente tem também acesso a essas correspondências e podemos ver um outro tratamento, como essas informações vão chegar ao Ministério. E aí, como isso vai se repercutir. Então, estes dois arquivos, para quem trabalha com a questão das migrações, se articulam. Evidentemente, estes arquivos abrem, nos convidam a abrir outras portas, ou seja, a percorrer outros caminhos, tanto nos arquivos franceses, porque quando a gente trabalha sobre a história de uma pessoa, a gente pode encontrar elementos no arquivo do departement francês, mas também para arquivos no Brasil, tanto o arquivo do Itamaraty, porque às vezes a história continua do outro lado, o arquivo do Itamaraty, tanto nos arquivos estaduais e até municipais. Mas eu sei disso, porque atualmente estou trabalhando com colegas sobre o arquivo municipal de Campos de Goitacazes.